Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base das guerreiras e o petróleo, não né, o magma começou a solidificar aqui, né, então eu já construí essa parede aqui para ele parar a solidificação para a gente não perder muito material, né, e eu já vou separar isso aqui, descer até aqui essa escada vamos escavar toda essa área aqui, para tudo isso aqui, por quê? Porque eu vou, nossa, tem obsidiana aqui, vou fechar esse buraco aqui, então, consegue construir daqui, ó, bom, deixa eles ir fazendo aqui devagarzinho, não precisa ter pressa não vamos voltar lá agora em Arbústica, né, no episódio passado nós resolvemos o problema dessa fumarola, que é uma fumarola bem simples de lidar, né, porque o vapor sai a 110 graus a única coisa que você precisa fazer é baixar esse vapor aí a 11 graus para ele liquefazer, né, e cair aqui embaixo do nosso reservatório aqui, infinito é aqui, dá para armazenar aí, líquido aí até o fim dos tempos, né, antigamente o jogo ainda quebrava quando você armazenava demais, mas hoje em dia já não mais, hoje em dia já está liberado já é, vamos lá, o que eu preciso fazer aqui? Tem que limpar ainda mais esse meio aqui, que eu já troquei os pisos aqui de todos os quartos, agora todos os quartos tem piso de carpete um pouco para limpar aqui o chão, eles jogam tudo lá para baixo e vamos iniciar o projeto aqui da fumarola de hidrogênio, eu falei para vocês que eu tinha uma coisa legal para vocês e eu não estava zoando ah, os pacos que eu peguei na impressora não passam daqui, porque eles estão presos aqui nessa água, se eu colocar um bloco aqui, será que eles vão para o lado? não, não vão, tem que secar aqui na mão mesmo secar aqui na mão, eles vão tentar sair, vão ficar pulando e vão tentar sair aí, isso pronto vai lá, Paco vai ignorar mesmo aí, aí pronto, beleza caíram lá agora, mais oito Paco que veio na impressora eles são todos selvagens, né, então eles tem que se alimentar primeiro para poder mas aqui provavelmente o sensor deve ter aberto, olha lá, ligou, já está levando os ovos para cima já olha lá, os ovos subindo, os ovos que estavam aqui embaixo os pacos entraram, habilitou o sensor e os ovos são levados lá para cima, naquele esquema que eu mostrei no episódio passado já que os pacos já caíram, beleza está tudo certo, ok, vamos lá, vamos iniciar esse projeto aqui eu queria tentar aproveitar que já tem um líquido aqui e já meio que deixa isso aqui no vácuo para mim só que tem um detalhe aqui é... tem gases aqui que não são hidrogênio então provavelmente eu vou ter que bombear então o que eu vou fazer, eu vou fazer um degrau aqui, ó isso aqui já vai me dar um airlock então eu ainda venho aqui, ainda coloco uma escada puxa a ígnea ela vai descer por aqui, por enquanto vai descer por aqui vou tentar empurrar tudo isso que está aqui atrapalhando menos o hidrogênio, o hidrogênio não está me atrapalhando aqui o que eu vou precisar aqui embaixo? eu vou precisar de dois espaços caiba uma bomba aqui e aí isso aqui vai subir dessa altura aqui mais ou menos eu preciso de blocos para transferir a temperatura o melhor que eu tenho aqui no momento é o bloco de metal e alumínio incomparável e esse bloco ele vai ter essa distância aqui porque aqui no canto aqui eu vou fechar com na verdade isso aqui eu poderia colocar aqui já, né? eu já posso fechar aqui também tem que entrar por aqui não, depois vai ficar ruim de construir as coisas aqui só abrir mesmo aqui e aqui para eles poderem passar a altura vai ser essa aqui mesmo e aqui por enquanto tá, ficou hidrogênio aqui e dióxido de carbono aqui se eu construir um bloquinho aqui eu acho que eu deleto esse dióxido aqui dentro vai uma bomba a morola tá ativa bom, ela não vai ativar agora porque eu tô aqui, né? vou penalizar ela deletou todos os gases errados, né? aqui é a água, beleza? preciso tirar essa água poluída daqui ela que vai me atrapalhar tentar abrir pra cá e ver se eu consigo empurrar essa água poluída daqui pra cá porque aí essa outra água que tá aqui eu consigo retirar esse bloco eu não preciso... na verdade eu preciso sim com mais dois blocos desse aqui pra eu empurrar mais pra lá ainda o hidrogênio vai ter a precedência de ficar na parte superior e aqui eu consegui transformar isso aqui em 300 quilos pra abrir um pouco mais pra cá eu consigo puxar essa água poluída mais pra lá um pouco ainda vou fazer a limpa aqui, né? porque tem blocos aqui de... de... barrela tem blocos de barrela vou fazer a limpeza ali dentro aí aqui vai uma bomba preferência eu poderia até deixar a água aqui se vocês querem saber, viu? um pouco arriscado mas eu poderia deixar essa salmoura aqui eu acho que eu vou deixar essa salmoura aqui sim ó, a água poluída eu consegui tirar daqui de dentro, ó agora eu coloco... vou colocar esse bloco aqui e a Josiane não consegue sair preciso fazer essa água poluída descer vou abrir mais dois blocos aqui paro tudo aqui dentro aqui vai mais um bloquinho desse um bloquinho desse pra eu transferir essa temperatura que vai sair daqui dessa fumarola acho que vai funcionar assim porque eu vou puxar essa água aqui, ó essa água aqui eu vou puxar então ela vai fazer o mesmo esquema que eu fiz lá em cima ela vai ter uma entrada diferenciada aqui ela entra e aqui ela vira radiador e depois ela volta a ser adiabático você vai se prender minha filha por que que você foi pro lado de lá ok tô errado esperar a Josiane a IE da terminade é fazer ali o que ela tem que fazer tentar tirar essa água daqui de cima pior que tem quanto aqui cem gramas aqui dessa água aqui só pra me zoar, né na verdade nem tanto se eu quebrar esse bloco quebrar esse bloco aqui e esse aqui por enquanto vai dar certo peraí, antes de construir os canos ali pode me atrapalhar se eu não tiver feito os canos radiadores aqui também de alumínio os canos radiadores descer aqui vou encaixar aqui droga deu isso tem clears, né adora certo aí agora eu vou fazer o seguinte pra ela terminar de analisar ali e aí eu secando esse bloco aqui eu consigo secar esses dois ele sempre sai com os dois blocos aí pra secar esse outro bloco aqui preciso colocar um bloco aqui mas tem que ser o de malha porque senão ele vai zoar meu esquema tudo isso só pra não tirar o hidrogênio daqui de dentro desespero, né podia fazer tranquilo e depois pôr uma bomba pra atirar aí não quer fazer do jeito mais difícil aí secou ali e agora consegue secar dois blocos aqui de distância e aí agora eu preciso construir coisas ali dentro ainda então eu tenho que tirar esse bloco aqui de novo certo? aqui dentro vai uma bomba eu duvido muito eu duvido muito que precisa ser melhor do que cobre ou alguma coisa assim mas eu vou pôr de aço porque eu tenho bastante essa parte aqui sai deixa eu tirar mais um pouco aqui pra essa água descer mais o medo dessa água aqui me atrapalhar se eu descer ela muito bom, como tem água por cima então não vai não vai evaporar com oxigênio poluído, né então tá tranquilo esses blocos saem os blocos saem também por enquanto fica assim já vocês vão entender tá, que perfeito muito bom é isso aí é tudo que eu queria vai, vaza, 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 vaza bom, pelo menos tem 4kg de hidrogênio aqui eles não vão tentar olha que droga, mano mas não é um joguinho maledito mesmo? tá, eu consigo secar essa água poluída aqui pior que foi logo a água poluída que ficou aqui que maldito é bom que vocês veem que dá essas zicas mas é que não é fácil não, mano vocês veem muita coisa no debug por aí aí falam, ah, é facinho vou colocar esse bloco aqui vamos ver se eu consigo tirar tudo aqui que não vai evaporar essa parte fui descer mais um pouco e não devia ter descido, né devia ter deixado onde tava ver se eu vou conseguir tirar o que que tô daqui é, vai dar se ele tá empurrando pra lá porque tem água aqui perfeito agora seca aqui e só fica hidrogênio isso aqui aqui a 9 aqui é uma bolha de oxigênio poluída aqui e rapaz vai romper isso aqui olha o perigo mas essa quantidade de salmoura que tem aqui embaixo aqui não... e com 5kg ele para com 5kg ele já vai parar já, ele vai entrar aí sob pressão tranquilo vamos lá o que que eu preciso aqui vamos lá vamos voltar de novo da bomba este cano vai ligar aqui de volta tá isso aqui aí vai sair um cano vou conectar esses canos aqui pra começar a resfriar lá dentro eu falei que o sistema de resfriamento era pra todos os fins, né e eu não tava brincando não tá falando bem sério essa bomba ela vai ser limitada aqui aqui ela vai ser vai vir até essa altura aqui aqui ela vira uma saída de líquido assim na verdade eu vou cancelar essa por aqui colocar ela de aço também porque nunca se sabe, né como ela vai ficar um pouco fora da água aqui então é saída de líquido da válvula ela não gera aquecimento mas ela sobre aquece certinho o que que eu preciso aqui agora eu preciso colocar ainda aqui um bloco de malha aqui tá, é esse bloco de malha aqui que vai causar o o glitch entre aspas aí aqui depois que fizer esse bloco eu posso fechar então vamos puxar a eletricidade pra cá pode ser chumbo, não tem problema melhor ferro, né ferro é 100% que vai dar bom pra cá aqui vem uma bomba de gás e aqui vai puxar lá pra cima eu vou ter aqui mais um bloco pra fazer funcionar aqui porque essa saída de líquido ela tem que estar entre duas paredes e pra o líquido escorrer de uma maneira que o jogo identifique como uma bolha de líquido ela tem que passar por um bloco sólido um bloco que tecnicamente seria sólido, né ou seja, o bloco de malha o jogo encara que é tecnicamente um bloco sólido pelo menos a parte superior dele porque ele é alicerce, né então o jogo considera ele na parte superior como um bloco sólido mesmo deixando os gases passar e aqui colocar a saída gases pra cá ligado por enquanto e um sensor de ar que vai ligar ela só numa determinada pressão faltou alguma coisa aqui? faltou, faltou colocar o limite nisso aqui qual que é o limite que o jogo interpreta como sendo uma bolha válida pra ser descarregado? 10 gramas tá? se você colocar 9 gramas o jogo já não interpreta mais como tarefa pendente beleza, 10 gramas agora por que que eu coloquei 10 gramas e por que que eu limitei? pra essa bomba não ficar ligada o tempo inteiro tá? lembrando que a bomba ela acumula dentro dela ali ó ela acumula uma quantidade maior do que a puxada dela tá? ela acumula uma quantidade maior do que a puxada pode ver que ela tá com 11 kg de salmoura dentro dela então ela tem um pequeno buffer ali dentro a bomba e fora isso ela só vai ligar de novo quando este bloco aqui ó que tá escrito que tem 10 kg de salmoura quando esse bloco não tiver mais nada tá? então vai ter 20 kg disponível então a bomba consegue dar uma puxada tranquila entendeu? armazenar no buffer dela e encher esse cano aqui ó tá? então não tem problema nenhum fazer dessa maneira tá? e fora isso eu tenho que descer mais um bloco ainda aqui essa salmoura aqui ela tem que descer mais um pouco então pra ela descer mais um pouco e não me atrapalhar tá? vamos fazer o seguinte descer isso aqui mais um bloco escavar aqui de novo e aí eu consigo tirar esse bloco e deixo só esse salmoura só nesse bloco aqui debaixo ó, já tá passando por aqui o líquido frio ó lá, perfeito limpar aqui essa área essa bomba tem que ser ligada aqui aqui dentro eu acredito que eu não preciso fazer mais nada só preciso tirar agora essa água daqui essa segunda camada de água que seja hidrogênio nessa parte superior você não vai pular pra cá não, né? água poluída susto tô preocupado com esse bloco aqui mas é porque na verdade tem dióxido de carbono aqui e cloro aqui né esse bloco aqui na verdade não tá me atrapalhando muito não ó, tem que ver se tem água salmoura, tá vendo? ainda é salmoura aqui ó o jogo ainda tá constando como salmoura pra eu conseguir fazer isso mudar eu tenho que secar essa parte aqui ó a água aí é aí que não vai deixar mesmo acontecer né o que que faltou ainda aqui? faltou uma placa de condução térmica claro né encostando nessa água aqui embaixo ó de preferência de alumínio né eu quero que essa temperatura desse bloco passe pra essa massa gigantesca de salmoura que eu deixei aqui embaixo eu poderia, eu deveria ter colocado petróleo mas como a salmoura ela tem um ponto de congelamento de menos 22 então tranquilo pra usar salmoura aqui porque a nossa água fria não vai chegar nessa temperatura então acho que a salmoura é aceitável aqui mas eu acho que deu ruim ali droga ficou um líquido diferente aqui pode me atrapalhar ele vai atrapalhar na hora do gás passar por aqui ó é isso que ele vai me atrapalhar e pior que tem uma estrutura atrás eu não tenho como deletar sobrou 35kg aqui de sacanagem né eu não posso construir nada aqui na frente pra tirar essa bolha daqui qualquer coisa que eu posso fazer que droga eu vou deixar essa bolha aí mano vai ter que ficar aí tira daqui esse alumínio beleza agora essa temperatura vai ser conduzida pra salmoura tá baixando ali a temperatura da salmoura 13.2 esses blocos aqui eles estão agora a quanto? 4.5 4.3 tá vendo? tá baixando ó 4.1 ali o bloco de metal 4.1 subiu de novo a temperatura toda vez que para de passar o líquido aqui a temperatura sobe né aí vai inverter por quê? porque a água aqui tá dando temperatura lá pra cima daqui a pouco essas duas temperaturas equalizam e fica tudo normal de novo então vamos lá estouando aqui a construção isso aqui vem até aqui certo? fecha 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 vocês conseguem construir ela ali de cima? segue agora vou desmontar essas duas escadas até já eu explico o que tá acontecendo aqui pra quem não entendeu aí um minutinho só finalizar aqui demorei mais do que eu esperava porque infelizmente eu tive um probleminha com a água aqui né mas tudo bem ó a temperatura da salmoura aqui já baixou pra 9 graus já agora bloco aqui beleza? e fecha esse bloco dois blocos aqui e tá pronto então está pronto bom pra quem lembra da base comemorativa de 2020 eu fiz algo parecido ó a água foi lá pro canto melhor dá pra entrar lá e consertar agora hein tô tentado hein foi lá foi lá peraí deixa eu só deixar esse gás errado descer se entrar um gás errado ali aí vai me lascar hein ah não acredito tem dióxido de carbono lá dentro já me atrapalhando agora que eu vi filha da mãe tá vamos entrar lá e vamos consertar isso logo uma vez aí nossa eu achei que tava no vácuo pra mim tava no vácuo quer dizer só tinha hidrogênio volta aqui faz aqui um bloco de malha e filha da mãe joguinho não faz isso comigo não fica daqui pronto tirou a água monta esse bloco põe a bomba de líquido novamente tá deixa eu pensar agora como é que eu vou fazer pra tirar então era pra ele ser deletado fazendo isso aqui ó ele vai vai entrar de novo aqui ó filha da mãe peraí vamos um bloco ai que miserável joguinho maldito tá eu consigo tirar todo esse gás errado daqui puxando com a bomba não é de fato um problema só vou colocar então aqui ó a bomba aqui de novo e vou colocar um um não vou colocar nada não como ele tá subindo esse dióxido de carbono ele tá ficando preso aqui porque ele tá sendo puxado pra cima consigo abrir aqui e aqui não preciso abrir não não preciso nem abrir é na verdade eu preciso assim tirar esse bloco daqui e esse bloco daqui pra eu poder passar pra lá e tirar esse bloco aqui pro dióxido de carbono vir aqui pro lado e essa bomba conseguir puxar ele pra algum lugar pra onde né rapaz aqui pode entrar aqui ó aqui ó sim de arenito mas era pra ser de rocha ígna né tudo bem já foi aí beleza vindo ali aqui parece que deu bom né não ativou ainda próxima atividade 6 ciclos não ativou tá deixa eu ver se eu consegui resolver ok peraí que essa salbora subiu porque esse filha da mãe desceu mas tá difícil hein mas tá bem difícil isso aqui eu vou fazer o seguinte mano eu não tô confiando em deixar esses 4 blocos de alumínio apesar da condutividade ser bem alta mas mano eu tô achando que o bloco de alumínio ele consegue dar conta viu só esses 4 blocos de alumínio 5 na verdade que vai mais um aqui né então o que que aconteceu aqui qual que é o problema o problema é que subiu dois blocos ali de altura e agora pra conseguir tirar esses dois blocos eu tenho que tirar esse aqui pra escapar um pouco dessa água né porque aqui ficou uma tonelada e aí não passa dessa altura deu certo deu aí vai acabar subindo esse dióxido de carbono tem limpo aqui vai dar certo vai dar certo tem que parar dentro primeiro aí por aqui rapaz que filha da mãe o gás e o líquido me lascaram viu tá ele vai acabar subindo não tem jeito né o dióxido de carbono ele vai subir nossa agora entrou uma paulada de dióxido de carbono não 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 tem pressão não tem pressão nada cinco quilos o glitch deixa de funcionar quando eu tiro esse bloco aqui ó tem que colocar algum bloco do lado que ele também entenda e mais que passe o gás vamos ver se eu colocar esse aqui se ele vai entender e vai puxar o dióxido de carbono pra cima como é que ficou aqui esse gás aqui já ligou tudo caramba construiu rápido e pensando na morte da bezerra aí mano constrói logo essa bagaça aí ver se ele tá vindo agora pra cá se ele aceita esse bloco nunca testei que o bloco de malha não aceita se tiver que ser um bloco sólido me lascou hein posso puxar tal ah já sei vou fazer o seguinte vou dar uma roubada aqui construir esse bloco desconstruir esse bloco escavar este e este é mas aí ele não vai entender de novo né porque ele vai tentar puxar o hidrogênio ele vai ficar preso aqui putz eu fiquei sem alternativa agora agora o jogo me lascou só se eu puxar todo o gás daqui e desligar essa saída né vou ter que desligar essa saída colocar aqui um cabinho de automação nela putz tava indo tudo tão bem e aí eu consigo puxar todo esse gás aqui quando estiver acima de 1kg pode ligar certo? e aí eu boto esse bloco aqui de novo na verdade eu queria que eu construísse aqui primeiro antes do bloco né vai aqui primeiro esse do bloquinho entre essas coisas daqui também por enquanto fica desligado o bloco vem pra cá com isso eu finalizo aqui até que enfim né quase o episódio inteiro vou fazer isso aqui é, dá trabalho mesmo mas aqui na verdade deu um pouco mais de trabalho do que eu esperava tá bom tá bom ficou uma massa grande ainda aqui de salmuro aqui embaixo e tem uma pauladinha de dióxido de carbono aqui mas a gente vai bombear tudo isso aqui deixa só eu fechar aqui agora porque aí quando não tiver mais hidrogênio quando estiver acima de zero fica ligado agora ele vai conseguir deixar isso aqui no vácuo pronto tá pronto o sistema quando ele deixar aqui no vácuo o que que eu vou fazer eu vou só ligar de novo essa saída aqui e aí qual que é o esquema aqui o esquema é o seguinte toda vez que... isso aqui é tipo um elevador de gás toda vez que a água desce por aqui ela desce fazendo blocos de água tá, pra ela fazer os blocos de água ela precisa estar com duas com as duas laterais dela fechada e na parte de baixo dela precisa ter um bloco que tem alicerce entendeu, pro jogo reconhecer como um bloco de líquido né não de água só né, como um bloco de líquido o jogo reconhecendo como um bloco de líquido ela vira de fato um bloco e desce escorrendo o esquema daqui é o mesmo esquema lá de cima de puxar o hidrogênio na diagonal é a troca de líquido por gás né a troca de gás de local na verdade né então a mesma coisa que acontece aqui nessa diagonal aqui acontece lá embaixo tá, a mecânica é a mesma então o que acontece toda vez que a bolha de água descer a bolha de hidrogênio que tá abaixo vai subir tá, porque é a troca natural do jogo de posição tá, toda vez que um líquido vem de cima pra baixo o gás tem que subir porque qualquer líquido é mais pesado do que qualquer gás do jogo tá, então é isso aqui que tá sendo aplicado aqui então eu tô empurrando os gases pra cima com essa mecânica aqui dos líquidos pra o gás ir subindo tá, dessa maneira, só que o que acontece esse sistema ele é muito mais efetivo quanto mais líquido tem ó, desculpa, quanto mais gás tem ó, tá vendo como tá acabando a pressão do hidrogênio o dióxido de carbono tá começando a subir já ó, o carbono tá começando a subir porque tá acabando a pressão do hidrogênio daqui a pouco fica no vácuo aqui e eu troco isso aqui tá, então essa é a mecânica tá, é simplesmente isso agora tem que esperar essa fumarola parar de funcionar né vamos lá em zapence porque aqui ah, eles já escavaram aqui essa parte aqui eu vou só iniciar aqui ó e aí no próximo episódio a gente mexe com isso aqui que é mais ou menos isso que eu vou fazer vou trazer pra cá todo o material eu tenho é que eu tenho ah, eu tenho aqui, tenho quase duas toneladas de chumbo beleza, vou precisar de chumbo aqui no que eu vou fazer aqui mas aí fica pro próximo episódio beleza, a gente se vê no próximo episódio provavelmente isso aqui já vai estar no vácuo valeu, falou valeu, valeu, valeu